Deixa, deixa quem quiser falar, meu bem, deixa, deixa o coração falar também, Porque ele tem razões demais quando se queixam, então a gente deixa, 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 deixa. Ninguém vive mais do que uma vez, deixa, diz que sim, pra não dizer talvez, mas vê se deixa, A paixão também existe, deixa, não me deixe ficar triste.